Por que me custou o rim? Olá, eu sou Antônio Lender, médico e idealizador do movimento Me Custou o Rim. Custar um rim é uma expressão idiomática que utilizamos no Brasil quando queremos expressar que algo é muito caro. Quem nunca foi uma loja e acabou comprando um artigo ou uma peça que lhe custou os olhos da cara? Isso mesmo, você provavelmente já adquiriu algo que lhe custou o rim. Acredita-se que tal expressão popular está relacionada ao fato de que o rim é um órgão comercializado no mercado clandestino e costuma ser o órgão mais caro. Infelizmente o mercado clandestino existe, mas saiba que tráfico de órgãos humanos é crime. Então, quando você se deparar com algo muito caro, você poderá dizer que vai lhe custar o rim, ou então que vai precisar vender o rim para comprar aquilo. Olha que curioso, em outras culturas, utiliza-se outras expressões. Por exemplo, nos Estados Unidos, a expressão idiomática mais próxima da expressão brasileira é Custar um braço e uma perna. Reza a lenda que a expressão custar um braço e uma perna tem origem no século XVIII E está relacionada a pinturas de quadros. Pessoas famosas pagavam pintores para fazerem obras de artes com suas imagens. E não era um serviço nada barato. As pinturas eram feitas de uma pose específica e quanto mais membros estivessem à mostra, mais caro era o trabalho. Mas muitos dizem que essa origem é um mito, e que a verdadeira origem da expressão está relacionada à guerra. As batalhas muitas vezes custavam aos soldados literalmente um braço e uma perna. Era um preço muito alto a se pagar pelo país. E você, pagaria um preço alto pela sua saúde? Saiba que os rins são alvos fáceis de comportamentos desajustados. Mal controle da pressão alta e do diabetes, o ganho de peso, o uso de medicamentos sem a devida orientação médica e o tabagismo são os grandes responsáveis pelo prejuízo da saúde dos seus rins. Tais comportamentos podem literalmente lhe custarem os rins, a ponto de necessitar de uma terapia renal substitutiva. Diálise ou transplante. Lembre-se, não é papel dos profissionais da saúde fazer julgamento moral sobre o comportamento de ninguém. Mas é nosso papel ser facilitadores, tornar a vida humana melhor e criar oportunidades para as pessoas terem hábitos saudáveis e saúde. Informação e conhecimento sobre saúde são importantes, talvez não tão efetivos, pois nossas escolhas são menos baseadas na razão do que se costuma imaginar. É dever dos profissionais de saúde, e também do Estado, auxiliar na construção de uma sociedade na qual a escolha de um estilo de vida não seja só porque é saudável, mas também porque é conveniente, agradável, seguro, acessível e estimado. Seja protagonista da sua própria vida, e não o coadjuvante. Não deixe a vida te levar. Tome iniciativa e as rédeas da sua vida. Tenha consciência do seu problema e o solucione, com a ajuda de um profissional de saúde facilitador e empático. Informação é de fato excelente arma contra a ignorância, mas mudar a mentalidade é a marcha de arranque de um carro, e o quanto você vai longe depende do seu conhecimento e das suas atitudes. Muitas vezes é preciso desaprender primeiro para aprender, acabar com as crenças limitantes primeiro para aprender um novo hábito. Falta de tempo não é desculpa. Todos têm 24 horas por dia. Você faz o que você prioriza. Querer é diferente de comprometer-se. Sem sacrifício não tem benefício. Saia da zona de conforto, e o resultado virá. A mente que abre uma nova janela, jamais volta ao seu tamanho original. Cuidar da saúde é um ato de pessoas de sucesso. Cuide da sua saúde, como você cuida de quem ama. Curta o vídeo, e se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se, e se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. Tenha uma boa semana. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL